Hoje estou colhendo os filhos de difíceis tempos Eu cantei e semei a hora do Senhor Sabe qual foi meu ser quando não conseguia contar de mim? Eu me ajudei quando não conseguia viver Eu me amassei e a Deus eu me dei E sonhando minha vitória vai ser Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar e você vai chegar Em nome de Jesus, antes de quando não mais vou viver Chega logo a conhecer o melhor de Deus pra você O melhor é o melhor de Deus pra você Chega de tempo pra chorar Chega de forças a caber Chega de tempo seu Mas me lembro de ser Que deu pra amar e vou conhecer E que ninguém quer as mãos em acender Preparo um coração A partir de hoje A sua vida será vitória Oh, aleluia A partir de hoje, a partir dessa noite Deus declara sobre a sua vida uma noite de vitória Oh, aleluia Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vão passar E você vai chegar Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vão alcançar E você vai chegar Em nome de Jesus O melhor, é o melhor, de Deus pra você Chega de lenço, dão escolher, chega de forças até parei Chega de tanto ser, chega de dizer Chega de lenço, dão escolher, e o que dizer que é a mão de Deus Repara o coração, levando os céus e a paz A parte de agora, as suas águas serão de vitória Serão de vitória Cadê? Ahamada, boleh Ahamada, beleza